Em uma laboa, não hoje daqui, entre lindas flores um dia eu vi Um belo patinho cantando feliz, feliz, curi, cui, cui E ainda cantando, lhe disse ao seu pai, você sabe bem que eu quero casar Com uma tulipa que eu vou de verdade amar Ficou tão espantado, papai, pato, que é um infeliz patinho desse ingrato As tulipas bem sabes que são altas, altas, altas E vou ser pequenino, e vou ser pequenino O pato bem simpático lhe respondeu cantando Mesmo assim pequenino, lhe dou o meu coração Mesmo assim pequenino, lhe dou o meu coração Cansado de ouvi-lo, seu pato papai, sem muita conversa mandou ressecar Aquela lagoa onde ele podia olhar, seu lindo botão Então o patinho se pôs a chorar, e o choro foi tanto que sem esperar Suas lágrimas outra lagoa puderam formar Ficou tão espantado, papai, pato Que é um infeliz patinho desse ingrato As tulipas bem sabes que são altas, altas, altas E vou ser pequenino, vou ser pequenino Mas o amor é mágico e já que tanto insiste Não quero te ver triste, lhe deu o seu coração Cansado de ouvi-lo, seu pato papai, sem muita conversa mandou ressecar Aquela lagoa onde ele podia olhar, seu lindo botão Então o patinho se pôs a chorar, e o choro foi tanto que sem esperar Suas lágrimas outra lagoa puderam formar Ficou tão espantado, papai, pato Que é um infeliz patinho desse ingrato As tulipas bem sabes que são altas, altas, altas E vou ser pequenino, vou ser pequenino Mas o amor é mágico e já que tanto insiste Não quero te ver triste, lhe deu o seu coração Não quero te ver triste, lhe deu o seu coração